Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Eu na área, dessa vez eu to começando aqui o vlog muito louco da nossa cadeira nova gamer boladona que ta aqui já A gente vai montar ela nesse vídeo aqui galera, to com o meu irmão aqui, chega mais, chega mais perto ai Esconde a bagunça ai E ai galera, beleza? O Augusto, vocês conhecem o Augusto já, a gente vai pegar e montar essa cadeira boladona aqui ó Calma ai, deita aqui ó, deita aqui, se liga galera, é gigante não, ta do lado contrário Pra cá, ae, ae Galera, nossa cadeira da Elementis Game, aqui ó, o emblema, que louco Eu vou posicionar a câmera no ângulo bem legal aqui, vai ficar mais ou menos assim A gente vai começar a abrir ela e vai ter a montagem nesse vídeo também E se vocês querem ganhar uma cadeira assim, é só participar do sorteio, o link ta aqui na descrição, beleza? Lembrando que é até o dia 20 e vocês tem que curtir a página da Elementis Game no Facebook E ta todas as regras lá, como participar do sorteio, beleza? Mas corre, falta só alguns dias e até o dia 20 de janeiro mano Então, vamos montar aqui a nossa cadeira insana e só vamos mano Beleza galera, ta tudo aqui já fora da caixa A gente vai montar, é, veio o manual aqui bonitinho É só a gente seguir as instruções do manual que vai dar tudo certo, beleza? Não tem erro, aqui ta falando qual o tamanho de cada parafuso E a gente tem que seguir isso aqui certinho que vai dar certo Tem as etapas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 É só essa página aqui, por enquanto né, ainda bem Então eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade em montar Inclusive, já veio com as ferramentas aqui ó Ó que maneiro Os parafusos aqui tudo certinho, bonitinho A chave aqui pra gente prender tudo, parafusar Já veio tudo certinho aqui Então, acho que a gente não vai precisar de nenhuma outra ferramenta Eu espero, beleza? Então, bora pra montagem Galera, a parte das rodinhas é muito fácil de encaixar Ela é assim ó, como vocês podem ver E é só a gente encaixar no furo aqui de baixo E fazer força Ao melhor que eu tô sem apoio Aí, é só fazer força Agora porque eu tô filmando não vai Foi É só fazer força que encaixa perfeitamente ó Já era É só encaixar em todos os lados E GG, mano Galera, agora a gente vai montar essa parte aqui ó E a gente vai pegar essa parte aqui Que vai ficar debaixo disso aqui E vai encaixar isso aqui Vira isso aqui, ô moço Dá uma virada Dá uma virada A gente vai encaixar aqui ó Provavelmente a gente vai parafusar Essa aqui tá solta que eu tenho que parafusar Mas é fácil Então bora lá Ó galera, para parafusar essa parte aqui a gente vai usar quatro parafusos Que parece que o nome desse parafuso é cara É, tá falando no manual É, tá falando no manual E aqui eles estão azuis Sim, ele tem uma marquinha azul aqui na ponta Acho que dá pra ver Não vai focar, mas dá pra ver Terminando de parafusar aqui, vamos tentar encaixar agora nessa base loucona aqui da estrela Que no caso é a parte de baixo, onde está as rodinhas Vai lá, Lúcio, encaixa aí Isso aqui encaixa certinho, não tem erro Vai, foi? Foi Beleza Agora a gente pode apertar a travinha aqui, ver se sobe Se subir é sucesso Acho que tem que descer Nossa Já era galera? Ah, moleque Se liga, já estamos aí com a metade da cadeira montada Fácil Agora a gente vai colocar a parte que a gente coloca as costas aqui Vamos montar essa parte agora, é só encaixá-la aqui também Vamos ver o manual Galera, agora a gente vai encaixar essa parte aqui A gente basicamente vai fazer assim, ó Não sei se está aparecendo, mas a gente vai encaixar da hora Ó galera, pra gente prender o inculso, né A gente vai usar dois parafusos desse aqui que tem a marquinha verde, ó Eles são os maiores Dessa vez são os verdes Sim, a gente vai usar duas arruelas de pressão também Pra poder travar mais forte ali Tinha parado de gravar aqui galera, mas sinalizamos aqui a montagem Foi muito fácil, em menos de 30 minutos a gente conseguiu montar a cadeira, hein Batemos o recorde, hein Augusto? Que isso? Não, até parece que a gente faz competição de montar a cadeira, mano Galera, quem quiser essa cadeira, eu vou deixar o link na descrição aqui do site da Elements Game, beleza? E a página deles, curtam lá também Que vocês vão estar ajudando muito E chega na página falando que veio pelo Zeal, beleza? Curte lá e fala que veio aqui pelo canal Dá uma girada na cadeira aí, vai, vai Dá aquela girada Tem que estrear, aí ó Galera, tá perfeita, mano Tá perfeita Olha que da hora, tem uns detalhes aqui que agora eu tô vendo Ó É bordado, né? Mano, é bordado isso aqui Muito insano, galera Caraca Não, vamos fazer Vamos fazer um test drive agora com as primeiras impressões aqui Vai Filma aí, Augusto Pega a bateria aí Que a câmera tá carregando e tá gravando ao mesmo tempo, galera E aqui o negócio é doido Mano Eita, pega Uh Não, tem que dar uma giradinha, galera Tem que estrear ela Beleza Ó, ela gira os braços, galera Isso aqui é muito bom Porque às vezes eu quero fazer assim, ó Pra tirar uma fotinha Mano, isso aqui é bom pra caramba Ajusta a altura Tô vendo aqui Gira os braços Isso aqui, essa mofadinha aqui é muito boa, cara E essa aqui pro lombar também é perfeita Dá uma levantadinha pra ela que ela fica melhor Beleza Aí se a gente quiser dar uma dormida na cadeira, galera Tô com medo de cair Ih, meu Deus Tô zando Não, se a gente quiser dar Eu acho que ela baixa mais do que isso até, ó A gente só faz assim com o bonezinho assim e dorme Ó, que louco, mano Aí você já dorme na cadeira do seu PC mesmo Galera Muito toque a cadeira Vamos botar aqui, ó Só puxar a alavanquinha, ó Mano, aqui é estilo Vídeo para o Speed, tá ligado? Galera, vocês curtiram então Regaça no like aqui no vídeo, beleza? Muito obrigado aí, Elementos Game Por ter mandado essa cadeira aqui pra nós Bem, muito obrigado a Debra Que ela fez todo o processo aí Enviou a cadeira Foi muito irado Obrigadão, Debra E galera, curtam a página da Elementos Game E quem quiser conhecer o site deles Também vai estar aqui abaixo Passem lá Bora chegar mitando Eu quero ver todo mundo em peso lá na página deles e no site Porque a cadeira É louca, amor E é de qualidade, velho É muito bonita, mano Eu peguei a vermelha e não me arrependi, velho Que da hora Fiquei pensando em pegar uma verde Mas eu falei, não, mano Vamos pegar uma vermelha dessa vez aqui, ó Porque a gente vai ficar Todo no fogo, velho Você tem aqui o foguinho aqui, ó A chama Muito da hora Galera Tamo junto então É nóis Deixa o like zambulado aí no vídeo Se vocês curtiram E se vocês querem ganhar uma cadeira Já sabe Corre porque falta só alguns dias Até o dia 20 o sorteio O link tá aqui embaixo Beleza É nóis, galera O canal do meu irmão também tá aí Que ele me ajudou Valeu, Augusto É nóis Uhul Tamo junto, galera Fui